Fala aí galera, beleza? Hoje eu tô trazendo pra vocês mais um vídeo, hoje eu tô trazendo um vídeo que não é pra R7, não é nada, mas eu tô trazendo aí com o negócio da AMD, com o negócio da AMD, com o MC ativado aí pra vocês. ver o desempenho do jogo, pra quem quer ver né, obviamente. Galera, eu tô trazendo o Jiggy 33, esse jogo fantástico, esse jogo maravilhoso que tá em acesso antecipado, que é tão foda, mas tão foda que os puzzles às vezes chegam a ser desnecessários. Vocês vão ver porquê. Vou mostrar dois pontos que eu descobri aqui no jogo, que é engraçado, mas fazer o que? Tipo, uma coisa que eu descobri aqui, digamos assim, você tem que quebrar um negócio embaixo, pôr um peso pra criar uma rampa pra você subir. Esse jogo, ele tá com um sisteminha de pulo assim, você vai pulando de parede em parede assim, não importa a parede, e você sobe, tá ligado? Então, tá meio engraçado isso. Eu vou mostrar duas situações pra vocês, eu vou mostrar duas situações pra vocês, eu achei muito, 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 muito legal. É, eu tô jogando com o jogo quase que no máximo, só não tô com o filtro no máximo, tá tipo, não tá no extreme, tá no high, o filtro, porque perdi um desempenho lascado. E esse loading infernalmente demorado, que é o que mais toma tempo no vídeo, é ele. Acabou. Iniciar. Ó, isso aqui é uma parte legal, você tem que seguir esse carinha aqui, ó. Ó, ó o jogo, dá pra fazer com qualquer um dos lados, tipo, o jogo é foda, né, véi? O que que era pra você ir fazendo? Era pra você ir pulando assim, ó, de plataforma em plataforma, só que, meu, pra que é fazer isso, né? Como eu disse, esse jogo, esse jogo é o jogo dos pulos, véi. Então, você joga, carai, se eu faltava, eu não consegui agora. Consegui de primeira, aí, ó, é o jogo dos pulos. Então, você vai jogando, você vai pulando, sem problema nenhum, tá ligado? Taca o foda, você vai subindo no cenário. Vai indo aqui pro cantinho, assim, ó, bonitinho. Eu só não quero cair daqui, isso. Você vai subindo em tudo que o cara chega a ser ridículo. Vai subindo no cenário. Só que daí pra lá, ele já não deixa eu ir. Então, aqui, eu tenho que descer normal. Começando por aí. Aí já é um ponto, what the hell, né, do jogo. Eu vou passar tudo super rápido aqui, que eu não tenho motivo pra ficar fazendo isso aqui. Passar isso aqui no... Vai, vai. Quase morre mesmo, carai. E o segundo ponto já é aqui na frente, que eu quero mostrar pra vocês. Cadê ele? Ah, é em breve. Aqui, ó. O que você tem que fazer nessa parte, galera? Puta que barulho, não tem que morrer ali embaixo. Cara, é muito anta, velho. Tá. O que eu tenho que fazer aqui embaixo? Ah, aqui embaixo, pô, é um puzzle, é um puzzle. Não tem nada de puzzle porque é o começo do jogo, obviamente. Mas o que você teria que fazer? Você teria que subir aqui, vir aqui, subir aqui e pular aqui, ó. Você vai abrir a porta. Abriu a porta. Só que o que acontece? Ah, porra, pra que fazer isso? Por que que você não... Eu não sabia. Então, tipo, eu descobri isso aqui, ó. Porra, Kevin. Você não vai... Aí. Você vai indo embora. Você nem vê mais a sua câmera, mas só vai pulando feito um tonto. Carai. Aí, ó. Vai pulando feito um tonto. Tá pulando feito um tonto? Você tá pulando feito um tonto, ó. O cenário tá andando. Tadam! Passou. Ai, galera. Isso é muito engraçado. Muito engraçado. Tem muita gente que vai achar... Porra, velho. Pra que fazer isso, tá ligado? Mas, meu. O jogo não tá em beta. O jogo não tá em alpha. O jogo tá em acesso antecipado. E tá com uns bagulho desse. O jogo é de puzzle, galera. Puzzle. Onde você tem que pensar pra sair do cenário. Esse cara me faz um jogo onde você consegue sair por cima do cenário, velho. Eu realmente espero que isso aqui seja arrumado. Mas, sério. É bacana, é bacana. Tá, essa parte acabou. Era o que eu queria mostrar. Era isso aqui. Mas agora eu quero mostrar só esse comecinho aqui, que... Na minha opinião, é mais pra mostrar o gráfico do jogo. Que tá foda pra caralho. Olha que jogo lindo. Os FPS não conseguiam manter a estada. Tipo, tá muito lindo. Tá muito lindo. Eu acho que já deu uns 4 minutos. Eu não deveria continuar. Porque eu queria mostrar outro lugarzinho com essa mocinha aqui. Que você sai do cenário. Tipo, basicamente, tipo, você atravessa a parede e cai no limbo e morre. O jogo tá cheio de locais assim. Eu acho muita cruzagem. Deve eu ter locais assim. Deve eu subir rápido aqui. Porra, Vajar. Tipo, eu não sei nem se é por esses lugares que eu tô subindo que eu tenho que subir, mas... Vou descer a vida. Acho que é aqui na frente já. Se for suave. Não, que bosta. Ainda tem que passar isso aqui. Aqui tem uns 6, 7 minutinhos. Dá nada. Aqui, ó. É aqui, aqui, ó. O correto é você vir aqui assim, né? Subir. E subir ali e ir embora. Mas reza a lenda que se você pegar o jogo e levar pra esse canto aqui, ó. Você sai do cenário, véi. Esse jogo tá muito engraçado, véi. Tá cheio de negocinhos assim. É que eu descobri pouco até agora, mas, porra, eu tô com... Caralho, tá usando quase 8 GB da minha RAM. Ah, é que eu tô com o detalhe aberto também, né? Eu acho. Não sei. É... Tá, o desempenho agora ficou um cu. Mas de boa. É... Espero mesmo que tenham gostado aí. É o que eu ia mostrar, era isso. É isso aí. Falou e fui.